Arthur Ashe foi um jogador norte-americano muito especial. A classe, muita técnica, a bola andava muito com aqueles raquetes de madeiras naquela altura. Não é fácil fazer a bola andar da forma que ele fazia. Os raquetes de madeiras, as bolas são mais pesadas. Mas aqueles ali golpes que ele pratica que são de uma elegância e de uma suavidade, que é uma coisa que eu ganhei. Os anos 60 na América são anos em que as questões raciais eram questões que eram particularmente importantes. E ele estar a atingir o nível e conseguir ganhar o maior torneio dos Estados Unidos, isso pressupõe um trabalho. Eu acho que, é como tu dizes, ele devia ser mesmo especial. Demonstrando bem como é que temos um afro-americano que tem sucesso no seu campo, no seu campo profissional, num período em que nos Estados Unidos se viviam convulsões, inclusive de origem racial, que culminaram exatamente no assassinato do Martin Luther King. São duas faces de uma realidade que se vivia na altura. O Arthur Ashe fez lobby para jogar neste torneio da África do Sul, que ele queria ver com os seus próprios olhos a realidade da situação. Tornou-se um grande ativista. Não tendo ganho em nenhum desses torneios, eu acho que ele acabou por ganhar aquilo que ele ia lá fazer. Arthur, depois do seu ataque cardíaco, sei que se dedicou também, e foi selecionador nacional de Taça Davis, com a paixão e o amor que tem pelo ténis. É natural ele ficar como selecionador nacional, é natural ele ficar como treinador dos melhores. Quando há bocado se falava na cirurgia que o Arthur fez, e que em princípio terá sido essa a causa, dele ter contraído a infecção por VIH, é preciso nós lembrarmos do seguinte, nós estávamos em 1983. Portanto, nessa altura não se praticava certamente o rastreio do sangue que era transfundido de umas pessoas para as outras, nomeadamente em situação de cirurgia. Portanto, ele falece em 1993. Naquela altura não havia sequer a modalidade que depois dá um salto enorme em frente e permita a sobrevivência muito mais longa das pessoas infectadas por VIH, que é em 1996. Portanto, ele não apanha esse período. Uma pessoa revelar ou não revelar que é ser opositivo é um direito que a pessoa tem e a pessoa só o fará se se sentir confortável com isso. Hoje, a eficácia dos tratamentos é enorme. E o tratamento funciona também como prevenção da própria doença, no sentido em que uma pessoa que está tratada e que está controlada, essa pessoa, portanto, não transmite a infecção à outra. É que isto ajuda, de forma decisiva, a combater o estigma e a discriminação. Vamos admitir que ele tinha tido a possibilidade de ter acesso exatamente a esses medicamentos. O que é que um tenista acha que o arturés, que ele poderia ter feito? Pois, eu acho que ele poderia ter feito. O presidente, provavelmente, da Federação, provavelmente, como foi ele também que criou a Associação de Tenistas Profissionais, também, muito provavelmente, se cá mais tarde, poderia ter sido ou vir a ser presidente, do lado da doença ou do lado do AIH. Iria ser um ícone que, entre o ténis e a sua saúde, teria a sua vida organizada. Muito bem, está ligado, criado-se na vida de Embados. A cidade é uma palavra de Frederica Casar. Muito obrigado, obrigado, obrigado. É a liberdade do prédio. reinvido por 21 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho